Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo. Hoje eu vou fazer um pouquinho da rotininha da Manu aqui na casa da vovó. Então eu espero bastante que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Trouxe a Manu pra gente passar o final de semana aqui na casa da vovó. Hoje é sábado. Dia de sábado, gente, eu deixo a Manu dormir até mais tarde, né? Porque ela levanta todo dia cedo pra ir pra escola, né? E é bem cansativo. É por isso que eu deixo ela aproveitar. Bom, enquanto isso a Manu tá aqui dormindo, gente, eu vou preparar o cafezinho da manhã dela primeiro. Depois eu venho acordar ela. Eu acho que ela tá num soninho bom. Tô aqui fazendo um ovinho pra Manu. E eu separei, gente, pra ela tomar de cafezinho da manhã, esses sucrilhos aqui, ó, que é de morango. Bolachinha também, ó. Passei na padaria e comprei pãozinho. Aí eu trouxe o leite e o toddy pra ela tomar, se ela quiser um leitinho com toddy. Aí aqui é a vasilhinha onde eu vou colocar sucrilho pra ela. E a bolachinha e o pãozinho. Então vamos organizar aqui pra agora, gente, até o ovinho ficar pronto. Prontinho, gente. Olha só que chique o cafezinho da manhã da Manu. Pãozinho com ovo, bolachinha e sucrilho. Agora eu vou lá chamar ela. Manu, acorda. Pai, o que foi, mãe? Já amanheceu e você já dormiu demais, mocinha. Não, mãe, aqui tá tudo escuro ainda. Tá escuro porque você tá tampando o olho. Ai, que qualidade é essa, mãe? Vamos acordar e tomar um cafezinho da manhã? Mamãe preparou um monte de coisa gostosa. Ai, tá bom, mãe. Bom dia, né? É, bom dia, véi. Ô, mãe, você preparou isso tudo só pra mim comer? É, Manu, você não gostou, não? Ai, eu acho que eu vou vir mais vezes pra minha avó, porque olha o tanto de comida que tem nesse café da manhã. Ai, Manu, não exagera, ó. Você quer comer o quê primeiro? Eu quero comer o meu sucrilho, mãe. Tá bom, Manu, toma então. Comi demais, tô explodindo, mãe. Ai, meu Deus, Manu, eu pensei que você nem ia comer tudo. Eu vou lá ver o que a minha avó tá fazendo. Tá bom, mas você tem que trocar de roupa. Ah, é mesmo. Vocês viram, né, pessoal, que a dona Manu só pegou o brinquedo na mala dela. Então a gente vai ter que fazer um milagre nas roupas aqui. Porque ela só trouxe, gente, acho que duas roupas. O pijama e esse short. Pois é. Então o que que a gente vai fazer? Ela vai ficar com essa blusinha aqui do pijama. Que nem parece, né, gente? Que é uma blusinha de pijama. E aí eu vou colocar esse shortinho aqui, ó. Ô, Manu, eu falei que eu vou mostrar a roupa da minha avó. Ai, Manu, tá bom, ó. Então essa aqui dá pra você passar o dia. Mais tarde a gente vê o que que faz. Pronto, Manu. Tá, mas agora eu vou lá e vou dar a minha avó, tá? Tá bom. Para o almocinho, gente, vou fazer espaguete com molho e bolinhas de carne. Então eu vou começar colocando aqui, ó, na panelinha a água para ferver. E vou colocar o nosso espaguete. Agora eu vou deixar aqui, né, por alguns minutinhos até amolecer o nosso macarrão. E aí depois eu volto, porque eu tenho que fazer as nossas bolinhas de carne, né, cozinhar elas. Já se passou alguns minutinhos, o nosso macarrãozinho já tá bem molinho. Agora eu vou fritar aqui as nossas bolinhas de carne. Até que frita. Eu vou lá ver o que que a Manu tá aprontando, gente. Manu, o que que você tá fazendo? Gente, quando a Manu tá muito quieta, pode saber que ela tá aprontando. Manu, você pegou água... Ah, mãe, é porque... Eu posso explicar. Tá, então me explica essa brincadeira. Eu peguei água, mãe. Aí eu coloquei os meus bichinhos que crescem na água, porque aí é um aquário. Hum, um aquário que tem dinossauro... Dinossauro sem cabeça, mãe. Você quer, mãe. Tá, então aqui é um aquário de bichinhos que crescem na água. Manu, você tava comendo balinha antes do almoço? Ah, foi a minha avó que mordeu. Hum, hum, sei. Não pode, Manu. O almoço agora já tá pronto. E esse aqui, Manu? É o ônibus de passeio, mãe, que eles vão visitar o aquário. E quem tá aqui dentro? A minha família de bônus. Ai, Manu, é cada coisa. Tá bom, então, ó. Cuidado com essa água aqui, senão você faz uma lambança aqui no quarto da vovó. Tá bom, mãe. Ai, Manu, que susto. Ah, mãe, é porque o ônibus chegou. Tá, Manu, então, ó. Mamãe vai terminar o almoço e agora eu venho te chamar. Almoço pronto. Vou colocar aqui agora o macarrãozinho pra Manu no pratinho. Aí agora eu vou colocar as bolinhas de carne. Deixa eu pegar essa outra aqui. E pra finalizar, o molho. Hum, que delícia. Eu acho que a Manu vai amar. Mãe, o que é o almoço hoje? Ó, a mamãe preparou macarrão com molho e bolinhas de carne. Hum, galera, eu pensei que eu ia comer um salgadinho, um skinny. Por que eu não coloquei macarrão na minha mala? É, ainda bem que eu que terminei de arrumar a sua mala, né, Manu? Porque se eu deixasse você, meu Deus, você ia comer balinha. Ia comer brinquedo. Ah, mãe. Toma, Manu. Hum, mãe, que delícia. Ai, mãe, eu comi muito, eu tô até explodindo. Mas tá faltando a sobra mesmo. Hum, você não esquece mesmo, hein, Manu? Não, mãe, eu tô com tanto de doce. Tá bom, ó, você vai comer Kit Kat, pode ser? Pode, delícia. Vou fazer um quilinho, porque agora eu vou ali tomar um salzinho. Pra quê, Manu? Ué, mãe, eu vou bozear. Manu, você vai fazer o quê? Eu vou bozear ali no quintal da minha avó. Manu, você não tem nem roupa direita e você vai usar isso aqui pra bronzear? Manu, eu sou esperta, né, eu trouxe biquíni. O quê? Como assim você trouxe biquíni, Manu? Eu não vi. Ah, foi a última hora que eu coloquei ele na bolsa. Meu Deus, Manu, eu não acredito. Nem tem piscina aqui e você trouxe biquíni? Manu, eu preciso bozear. Eu tô com um corte de gargatixa. Ai, gente, a Manu é cada coisa. Volta aí, mãe. Passa protetor de mim. Manu, você trouxe até protetor. Lógico, mano. Passe em tudo. Sério, gente, eu tô chocada com a Manu dessa vez. Meu Deus, Manu. Você inventa demais. Manu, você quer ir lá comigo, bozear? Ai, Manu, eu vou ficar lá do seu lado. Faça bastante pra mim não ficar queimada, mãe. Tá, Manu. Pronto. Gente, a Manu já saiu do sol. Não ficou nem 15 minutos lá, porque ela não aguentou, porque tá muito calor. Olha o tanto que ela tá suada. Agora eu vou dar um banhozinho nela, né, Manu? É, foi porque esse sol me cansou. Tá muito forte o sol, Manu. Já saímos do banho. E agora eu vou escolher uma roupa da minha avó, porque eu não trouxe roupa, pessoal. É, né, Manu? Deixa eu ver. Eu quero uma bem bonita. Vamos lá. A roupa da minha avó é bonita, né? É, Manu, escolhe aí, então. Qual que você vai usar. Mas depois tem que devolver. Tá bom, mãe. Olha aí, pessoal, a roupa que eu escolhi. Olha aqui, gente. A roupa que a Manu escolheu da vovó. Eu acho que vai acabar direto no meu, né, mãe? Eu não sei, Manu. Mas a gente vai fazer o teste. Deixa a mamãe secar. Gente, olha só como que a Manu ficou com a roupa da vovó. Eu ainda tentei fazer um cintinho aqui, né? Pera aí, mãe, que eu tô terminando de passar maquiagem. Nossa, Manu. Agora a gente vai lá mostrar pra minha avó. Será que ela vai brigar, Manu? Ai, tomara que não, né, mãe? Eu vou poder desculpar pra ela. Ô, vó. Vem ver a Manu com a sua roupa. É que ela não trouxe roupa, vó. Que roupa é essa? Uma blusa. Ah, uma blusa, você marrou no meio? Foi, peguei uma faixa, amarrei de cinto. Ixi, ficou legal, né? É, Manu. Gente, já são duas e meia da tarde. Manu pegou uns brinquedinhos aqui pra ela brincar. E eu peguei um lanchinho pra ela comer, ó. Fandangos e um moranguinho. Pode ser, Manu? É, mãe. É uma combinação perfeita. Uma coisa saudável e uma bastelinha. Toma, toma, Manu. E é pra comer tudo. Manu, gente, capotou aqui na cama da vovó. Acho que ela tava bem cansada. Brincou bastante, né? Então, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou deixar ela descansar um pouquinho. E assim que ela acordar, a gente vai embora pra casa, né? Aí eu vou tirar essa roupinha aqui, ó. Colocar a dela. Então, foi isso, gente. Espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, com a Manu, na casa da vovó. E se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!